Hoje eu tenho 100 mil quantas vezes eu vou sair à rua, oferecer presente e dinheirinho. Me ajudam com brinquedos pra criança. Os sinos fizeram barulhos, hoje eu tô aqui na rua. Eu sempre quis fazer isso e agora que eu tenho condições eu posso fazer. E hoje é o dia em que eu vou me sentir o Pai Natal. E dar presente pra todo mundo na rua. E até dar dinheiro pras pessoas na rua. Hoje eu sou o Mr. Vista aqui de Angola. Eu sempre quis falar isso. Então a ideia é a seguinte, a ideia é oferecer presentes de Natal. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque tá quase o Natal. Tãozinha época natalícias. É época natalícias que se diz. Comprei vários presentes pra oferecer pras crianças aqui na rua. Até podem entrar e me falar que, ah, eu quero desaparecer. Talvez eu queira aparecer e pra mostrar que você que tá aí em casa também pode fazer isso. Porque eu dei conta que os presentes aqui são muito baratos. Então se você tá aí, é de Angola, tenta fazer também isso. Oferece pra quem realmente precisa. Falei bonito? Se eu não falar essa parte, vou cortar e vou meter uma música triste. Falei só, eu vi aqui uma mãe que tava vendendo, duas mães até nesse momento, tava vendendo ovos. Eu vou perguntar quanto é que tá o ovo. Vou tentar comprar todas as caixas de ovos que ela falar. Não, todas as caixas não. Todos os ovos. Quanto é que custa todos os ovos? Não é só contando, né? Vamos contar, hein? Vamos contar. Quanto é que custa todos os ovos? Ah, deixa eu contar, hein? Conta, mãe. Dois. Hum. Dois mil. Hum. Três. Três. Três e duzentos e cinquenta. Três e duzentos e cinquenta. Eu não sei como é que eu vou me sentir depois de comer. Hoje a mamãe vai em casa cedo. Aí macho não tem mais? Não, não tem. Ah, tá bem. Hoje a mamãe vai em casa cedo, toma. Vamos fazer o posto, né, mãe? É, é. Como é que a mãe chama? Avelina Carvalascaçou, mãe. Mamã Avelina. Hoje é teu dia. O que é que mãe? Eu caí, eu só vim pra oferecer a mulher na piaça aqui. Sim. Como é que ela chama? Ani. Ani, é rapaz? Sim, é menina. Não, ela não é rapaz. É mesmo, ela é de uma olhada. Ela recebe? Um feliz natal, ya. Obrigado. Eu caí. Eu caí. Eu caí. Eu caí. É como então? O que? Que, estás feliz? Eu tô muito feliz. Só o facto de nós fazer. E aí, eu tava a falar aqui. Olha só, agora eu vou tentar achar uma ou duas pessoas na rua. Eu vou perguntar pra ela quem receber de natal. E adivinha só. O que ela quiser receber, o pai vai pagar. Eu acho que minha conta tá zerada já. Eu vou tentar fazer. O que você gostaria de receber de natal? É? É. Eu vou ser uma draga, gente. Eu não gosto de pagar nada. O que? Uma mota. Mota? E aí, aí já tá pegado pesado. Um fone. Aqui tem telefone que tão a vender barato. Onde? Tá quanto? É de quatro paus. Eu vou até de quatro paus. Ah, então o que é esse telefone de botar? Ele pediu o telefone. Como é que vocês se chamam? Bruno. Bruno? Tá. Sabes a primeira coisa que eu lhe perguntei? Bruno? Sim. Não, eu perguntei. O que você gostaria de receber de natal? Uma mota. Eu que ando a pé. Mas ele tá precisando que eu tô a brincar. Então hoje, vamos te dar um telefone. O Bruno tá precisando que dois vamos lhe raptar. Mas a minha ideia não é raptar ninguém. Tal, tal. Os teus rins devem estar custa mesmo caro, Bruno. Hoje você vai de mês. Cota faz o que aqui? Cota? Você, você faz o que? Eu sou o lavador de carro. Lavas carro? Certo. É ajudante dos prédios. Há quanto tempo que você lava carro? Um ano. Há um ano? Sim, porque eu tava em Luanda. Eu saí de andar aqui no meu pai. É. E aqui também pra não ficar só no bairro, só fazer boda merda. Você tá aqui a trabalhar. Então você lava carro pra não ter a opção de, tipo, roubar. É certo. Mas tem que ser sempre assim. Você não tem o telefone? Não tem. Por isso que eu quero. Você se comunica como com as novinhas? Ah, velho. Aquelas palavras são o Ched. Ei, nem dá não, Ched. É que dá, Ched? Quero ver o Ched. Vai de conta que eu sou minha mãe, me conquista. Você quer esse? Os pais, todos os pais, tá aqui na loja. Eu vim com uma atitude de querer comprar todos os telefones. Mas dei conta que é... Nós já escolhemos o telefone que nós vamos comprar. Olha só, conseguimos comprar o telefone aqui do Bruninho. E tá, o telefone que ele queria não tinha. Então eu perguntei se ele queria um dinheirinho ou queria realmente o telefone, mas ele queria esse telefone aqui. E tá aqui o teu presente, tá aqui o teu telefone. Tá feliz, né? Não, feliz tô. Mas o que eu queria não foi esse. Mas como eu vou saber, Deus tá vendo que mandou pra mim. Também não posso correr muito no dinheiro, por que não? O que eu mais achava, que eu sempre precisava, pegar um telemóvel. Pra me conectar com a minha família. E assim também já com estropa. Eu digo aleluia, feliz Natal, obrigado. Mas conta, você só o máximo. Obrigado. Agora já tomou teu dinheiro pra você. Não, eu não vou te dar, talvez já você... Boa tarde. Boa tarde. Eu trouxe presente de Natal pra criança, mãe. Quando é que eles chamam? Meu... Mirilson. É Mirilson? Mirilson? Olha, olha a carro pro Mirilson. Obrigada. Mãe, feliz Natal. Que Deus tá vendo só. Quanto é que custa a Paraguca? 50. Uma Paraguca? Sim. Quanto é que seria o total de tudo? 5 mil. Mãe, entrou agora? Sim. Entrei 15 horas. São que horas agora? São 17. Tudo é 5 mil? Sim. Vou querer tudo, mãe. Agora tava me perguntando. Tudo custou 5 mil? Sim. Então agora eu quero saber. Esses 5 mil que dei na mamã, tudo é 5 mil? Com esses 5 mil que tá aqui, é 10 mil já, que vai vender. Você tem que ter uma menina. Obrigada. Obrigada.